Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fugia e eu estou de volta em Minecraft Leidário pra dar continuidade a nossa série que é super lendária. E galera, estou aqui para mais um episódio. Como vocês estão lendo aí no título, sim, vamos fazer o quarto das nossas bebês. Das nossas pequenas pão-dinhas. É isso mesmo galera, e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Chega de enrolação, vamos começar. Já notaram mudanças aqui no nosso vídeo de residência, não é mesmo? Bom galera, o que aconteceu? Como o Creeper explodiu a nossa casa, eu reparei que ela estava escura. Mas o que estava acontecendo? Mesmo eu colocando tochas na parede, o centro dela estava escuro. Então o que eu fiz? Eu enchi a casa de carpete. Não sei se ficou legal, mas abaixo desse carpete tem Glowstone. E a Glowstone, ela ilumina mesmo com o carpete em cima. Não é como se eu colocasse um bloco em cima do carpete, ou da Glowstone. É como... Eu não sei como é o que acontece, mas a luz da Glowstone atravessa o carpete. E olha só. Galera, eu estou chupando balinha porque minha garganta está ruim. Provavelmente eu vou ficar babando muito. Oi, meu bebê. Aqui está uma das pandinhas e ali está a outra. Padê, o que está acontecendo com você, minha filha? Vamos embora. Vamos embora. Ficou preso aí não, né? Espero que não. Uma coisa. Eu tiro ela com um golden laço, né? Bom galera, nós vamos... Eu pensei em fazer um quarto só. Retirar essa parede. Mas aí eu estava pensando também, né? Bom, eu acho que eu vou deixar um quarto para cada para elas terem a sua privacidade. Então a gente vai tirar essas coisas aqui porque eu vou fazer outro tipo de decoração, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai tirar tudo isso aqui. E sim, hoje eu estou frenético. Hoje eu já estou na agilidade. Aqui o negócio está enrolando, não. Brincadeira, galera. Bom, olha o bug do vidro. É como se eu pudesse atravessar. Ai, ai, ai. É, não vamos brincar com isso porque... Digamos que o jogo... O jogo não gosta disso. Opa. Ai. Gente, esses vídeos são bugados. Olha, não pode triscar nele, não. Sério. Tá, não vamos triscar no vídeo agora que a gente sabe. Bom, aqui vai ser... Ainda vai continuar com a sala secreta. Eu não vou mudar nada. Nós vamos reaproveitar pequenas coisas. Mas eu vou mudar aqui um pouquinho o quarto para ficar mais bonitinho. Olha o telefone tocando. Enfim, galera. Vamos lá. Agora a gente vem aqui na decobent. Decobent. E vamos ver. Bom, como elas são bebês. Essas mini pequenininhas. Eu acho que são crianças, né? Vamos dar uma olhada aqui no filtro para ver. Eu vou deixar essas camas aqui. Porque eu vou mudar as camas. Eu pensei em fazer o quarto das duas juntos. Mas eu não achei que ficou legal. Então eu vou fazer separado mesmo. Essa cadeira aqui não combina com o quarto de criança. Eu acho que o restante está ok. Por enquanto, né? Por enquanto. Bom, eu estava pensando em fazer uma cama dupla. Mas não essas. Eu estava pensando em fazer essas aqui que eu acho legal. Aí eu faria essa. Desta cor. E eu faria dessa cor mais clarinha aqui, ó. Porque também eu não quero um... Um rosa muito gay, né? Beleza. Então aqui seriam as camas delas. Só que não vai ficar tão centralizado, né? E eu acho que de fato... Eu acho que eu vou mudar as mobílias. Por exemplo, eu vou pegar essa e vou devolver essa. O que mais? Essa daqui só tem uma cor, certo? Acho que eu vou pegar mais uma. Para ser. Porque são duas, né? Espelho. Eu gostei mais dessa daqui do que dessa daqui. Só que isso aqui é um criado mudo. Isso aqui é uma cômoda. Vamos ver. O guarda-roupa só tem um. É. Por enquanto... É isso. Tem o berço aqui, mas elas são grandes. Vamos pegar mais um espelho. Beleza. Eu queria pegar brinquedos. Deixa eu ver se eu acho brinquedos aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Feriados. Não. Esse daqui também não. Beleza. Beleza. Aqui, ó. Poderia colocar um PC para elas, mas... Não sei se o quarto vai ter tanto espaço para isso. Vamos tirar aqui o filtro. Agora eu vou pegar alguns brinquedos e aí vamos começar as decorações. Beleza. Vamos lá. Vamos começar com a decoração. Opa, filha. Tudo bom? Me solta, querida. Tudo bom? Tá. Vamos guardar algumas coisas aqui na mochila. Ô. Tem lobes-ob por aqui. Então você fica. Eu vou guardar você e você. Gente. Onde é que tá isso? Gente. Não tá na minha casa não, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, parece que não. Eu ainda devo estar lá fora. Enfim. Bora começar, galera. A cama, infelizmente, ela não vai ficar centralizada. Mas eu vou lá. Vamos colocar aqui esta caminha aqui, ó. Elas são grandes. Fica até legal na janela. O que que tá acontecendo aqui? Será que é isso aqui? Pera aí. Vou tirar. Ô. Cachorro. O que que é isso? Será que... Ué, galera. Tem alguma coisa. Sai daí. Sai daí, tocha. Agora foi. Era tocha. Ok. Ai, que bonitinho. Vou deixar aquelas luzes ali. Será que eu consigo colocar de volta? Deixa eu ver. Mas nesse cachorro aqui, esse lobo... Os lobos homens tá me irritando. Ela ocupa esse espaço ali. Ok. Tá. Aí eu tava pensando em colocar um criado mudo aqui. Mais ou menos aqui. Eu acho que daria pra colocar outro. Daria. Aí eu colocaria um ursinho aqui. Que coisa mais fofinha, gente. E um despertador aqui. Caso elas vão para a escola, né? Não sei nem se vão. Bom. A gente vai colocar aqui o guarda-roupa e a negócio. Acho que eu vou colocar o guarda-roupa aqui. Ah, eu acho que eu vou ter que tirar aquela... Ih, acomodou. Aí. Tá, pode ser. Vou colocar aqui. Nossa. É, ela é bem colorida, né? Crianças. Tudo bom. Parei, galera, com isso. Eu posso colocar o espelho aqui. Não, aqui já tem. Tá. Eu queria fazer uma área de brinquedos também. Eu não queria fazer um quarto tão coisado. Por isso que eu estou pensando. Posso colocar o espelho aqui, ó. Como elas são pequenininhas, o espelho tem que ser no chão. Ai, eu não gostei desse espelho, não. Não, 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 não. Talvez eu vá devolver. Beleza. Ah, eu esqueci do abajur. Onde eu vou colocar esse abajur? Deveria colocar ali, não é? Pera aí. Vamos tirar. E vamos colocar o abajur aqui. Ah, meu ursinho! Ah. Pera aí. Meu ursinho. Não. Ai. Calma aí, galera. Que o negócio aqui está doido. Cadê o abajur? Eu esqueci do abajur. Olha só. Hum. Nice. Tá, eu queria fazer tipo uma área de brinquedo. Acho que eu vou colocar o ursinho aqui. Opa. Bota o ursinho aqui. E a boneca eu acho que dá para colocar aqui, ó. Vai. Aqui. Beleza. Por enquanto é isso. Eu queria fazer essa área aqui de brinquedos. Eu ainda não peguei os brinquedos lá. Mas eu vou pegar. Depois eu tenho que fazer uma iluminação aqui. Nós vamos ter que pegar glowstone. Filha! Estou arrumando seu quarto. Tá. Vamos então a decoração do quarto da outra. Porque são duas. Mesma coisa. Vamos tirar aqui. Colocar aqui. A outra aqui. Não fica centralizado. E sim, tem que ser igual. Porque senão elas sentem ciúmes. Não pode ser diferente. Tá, galera? Senão elas sentem ciúmes. A diferença é que eu acho que eu vou fazer os brinquedos deste lado. Por causa das janelas, né? Então vamos colocar o guarda-roupa aqui. Pra não ficar batendo ali. Acomodazinha aqui. Nice. Tá sem luz aqui, galera. Uh-oh. Vou colocar aqui. Ixi, não dá. Ah, isso vai ser um problema. O que eu posso fazer? Tirar aqui. Colocar aqui. E aqui. Por enquanto. Depois eu tirei essas iluminações. Porque elas não são tão legais. Aí eu vou fazer aqui, ó. A boneca vem aqui. Espera. Ô, lombo. Sai daqui. E o cima aqui. Ai, que fofinho. Vamos colocar isso aqui. O despertador. Vamos colocar o despertador desse lado. E o abajur. Pera aí. Ai. Deste lado. Nice. Ai, que bonitinho. Tá ficando. Beleza. Agora vai vir a parte que eu queria, né? Colocar os brinquedos. Isso aqui não dá mais pra pôr aqui. Ok. Como são bebezinhas. Tá, precisa colocar esse cavalinho bem aqui, assim. Por aqui, assim, ó. Quer ver? Aqui tá legal. Olha só. Curti. Só que vai vir um tapete aqui, né? Então vamos lá. Agora é só finalizar as decorações. Eu queria ver se dava pra colocar um ursinho em cima da cama. Oxi. Mas não dá pra colocar um ursinho em cima da cama. Para! Tem alguma coisa? Ih, esse cavalo ali não vai dar certo não, galera. Vamos tirar esse cavalo aqui. Ele está me abogando. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu tô com medo de bugar as menininhas. Enfim. Eu vou... Ele tá por aqui, esse lobisomem. Não é possível. Eu vou agora fazer as decorações finais, galera. Pra finalizar o quarto. Vai ficar bem lindo. Eu vou pegar uns carpetes rosa. Vai ficar bonitinho. Vocês vão ver. Tá, beleza, galera. Já peguei aqui algumas coisas. Eu tô em dúvida. Eu fiz esses três tipos de carpete, né? Com esses blocos. Muito fácil de fazer. E eu peguei algumas coisinhas aqui. Mas antes de colocar... Vamos primeiro colocar o carpete. Eu acho que nessa daqui combina esse carpete aqui, ó. Este... Ô, louco. Não vai funcionar ali, galera. Poxa. Tá, então a gente tira daqui. Coloca aqui, ó. Ué, faltou um. Tá, vamos descer. Onde é que é? Beleza. Vamos fazer aqui um. Espero que funcione, né? Ops. Ops. É só aqui, galera. Eu não sei mais fazer carpete. Desculpa. Just está... Está doida. Eu acho que eu vou deixar assim. Só que eu acho que assim eu... Não sei. Tá. Aí eu tava pensando. Vamos colocar aqui um baú de brinquedo. Cara, é grande. É muito grande, galera. Não vai. Hum... Casinha de boneca. É pequenininha. Nossa, a casa de boneca é muito pequena. O cavalinho é pro outro quarto. Eu queria colocar o baú de brinquedos. E agora? Ah... O que que eu faço? Opa! O baú de brinquedos tinha que ficar aqui. Mas por causa do carpete, ele não vai ficar. Olha só. Aff, que triste. Que triste. Ah, tô triste. Queria o baúzinho de brinquedo ali, galera. Colocaria a casinha de boneca ali. Que é muito pequena. Não dá pra ver nada. Eu não curti esse tapete assim. Eu queria que ele ficasse aqui, ó. E agora? Hum... Acho que só... Então coloca aqui assim. Não, não curti. Sei lá, galera. Sei lá. Bom, digam aí o que que vocês acham. Não curti esse carpete assim. Mas tá, vai ficar assim. Por enquanto. Ok. Depois eu vejo o que que eu faço, galera. Calma. Aqui, vamos colocar outro baú de brinquedos. Eu vou colocar nessa pontinha. What? Por que que não tá indo? Tá, foi aqui, né? Vou colocar um cavalinho aqui. Pera, não tá indo. Por quê? Ah, tá. E aí eu vou colocar a casinha de boneca. Pode ser aqui, ó. Tá estranha. Ah, tá. É porque ela é de frente aqui, ó. Ela é de frente. Oh! Vira pra cá. Pra... Nossa, que dificuldade. Aê! E aí eu venho com o outro carpete. Tava pensando em colocar esse daqui, ó. Que eu acho tão bonitinho. Mas não vai também, ó. Não vai também o negócio dessa vez. Esse daqui é tão bonitinho esse carpete. Gostei. Vai ficar igual o outro quarto, galera. O carpete. Ó. É, talvez eu deixasse no outro quarto. Não sei. Colocaria uns quadros de brinquedos aqui. Mas basicamente esse é o quarto. Minha filha, me solta. Vamos vir aqui arrumar o outro tapete. Vou colocar aqui assim, ó. Pronto. Os dois quartos das meninas. O que vocês acharam, galera? Eu curti. Achei que ficou legal. Vamos colocar esse ursinho aqui? Não fica? Nossa senhora. Nada fica aqui. Ele fica aqui? Ah. Nada fica. Tá bom. E aqui? Ó, ele fica aqui. Ai, que bonitinho. Tá, eu vou pegar o Golden Lace porque elas não me seguem. Então eu vou pegar uma. Ah, ela já tá aqui. Então tá. Ok. Eu vou pegar você que está perdido na solidão aí. E cadê a outra? Cadê a outra, Padinha? Oi, tudo bom? Padinha, cadê você? Ai, seu... Nossa, você corre, hein? Vem cá. Vou colocar vocês lá no quarto pra vocês conhecerem. Eu acho que elas não passam nessa porta. Porque até agora elas não entraram. Ó, conheça o seu quarto. Tcharam! O que você acha? Ficou bonitinho? Você gostou? Você gostou do seu quarto? Esse é o seu quarto? Vai olhando, que fofinha. Vamos levar a outra pra lá. E esse aqui é o seu. Tcharam! Ai! Ela ficou feliz e pegou. Oi? Você gostou do seu quarto? Esse aqui é o seu quarto. Depois eu vou fazer uma iluminação melhor aqui que tá feio. Mas até aí tudo bem. Esse é o seu quarto. Aí aqui, ó. Eu dou acesso à minha... Minha sala secreta. Hehe! Ela tá pulando no seio. Tá brincando. Que fofinha. Vamos ver a outra. Ai! Agradeceu. Mas pessoal, pro vídeo de hoje é só. Diga aí nos comentários o que vocês acharam dos quartos. Eu curti pra caramba, galera. Eu confesso que eu curti. Eu achei que ficou fofinho. Dá pra deixar mais fofinho. Mas por enquanto é isso. O quarto não é muito grande. Ah! E antes que vocês perguntam. Mas por dia, onde será o seu quarto? O meu quarto vai ser no último andar da casa. Vai ser lá naquele lugar. Vai ser tipo o quarto secreto. Vai ficar bem bacana. A gente vai terminar de decorar a casa. Vai ficar sensacional. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam do like. Isso é muito importante. E nos vemos na próxima. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.